Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Dois homens e uma mulher, todos na faixa dos 70 anos, morrem por Covid em Tupã. O TI continua com 100% de ocupação e a enfermaria chega a 70%. Promotoria de Justiça da Saúde recorre da decisão que permitiu o comércio de Tupã continuar aberto mesmo com determinação do Estado pelo fechamento. Calendário de licenciamento de veículos começa neste mês e pagamento pode ser feito 100% online por meio de aplicativos de celular. Empresa que irá construir a Alameda do Artesanato na Praça da Bandeira já instalou o canteiro de obras e deve iniciar nos próximos dias a construção. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Dois homens e uma mulher, todos na faixa dos 70 anos, morreram por Covid em Tupã. E a UTI continua com 100% de ocupação e a enfermaria chegou a 70%. Glaucio Tolentino Foi confirmado pela Prefeitura, por meio do seu boletim diário, que mais dois homens e uma mulher, todos na faixa dos 70 anos, morreram por Covid em Tupã neste final de semana de Páscoa. Os dois homens tinham 71 e 74 anos e a mulher estava com 79 anos. Agora são 106 mortes por Covid em Tupã. Os números da Prefeitura mostram ainda que 66 novos casos positivos foram registrados, o que são números muito altos. Além disso, 94 novos casos suspeitos foram notificados e passarão por exames. O número de casos confirmados chegou a 3.444, sendo 169 ainda em período de transmissão. Tupã conta ainda com uma morte suspeita sob investigação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa local continua em 100%, sendo 10 pacientes de Tupã e 5 pacientes da região, sendo um de Acre, um de Quintana, um de Irapuru, um de Bastos e um de Presidente Prudente. Já a taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria subiu e está em 70%, com 9 pacientes de Tupã e 5 pacientes da região. Bom, a situação é realmente preocupante, mais três mortes no final de semana. Além disso, 66 novos casos registrados em Tupã. É um número alto, é o número mais alto desde o início da pandemia, em apenas um dia registrado, e mais de 90 pessoas vão passar por exames. Então, a gente percebe que a situação não está sob controle totalmente. É preciso que cada um faça a sua parte, cuide da sua saúde, continue usando máscara, álcool em gel, evite levar a mão até a boca, evite aglomeração, porque nós estamos tendo problemas muito sérios, 100% da UTI, então não é momento da gente relaxar nos cuidados. Promotoria de Justiça da Saúde está recorrendo da decisão que permitiu o comércio de Tupã continuar aberto, mesmo com determinação do Estado pelo fechamento. O Ministério Público de Tupã, através da Promotoria da Saúde, comandada pelo promotor Dr. Mário Yamamura, está recorrendo da liminar obtida pela Prefeitura, que mantém a flexibilização das atividades econômicas na cidade. A batalha jurídica teve início no dia 26 de janeiro, quando o promotor ingressou com a ação civil pública e obteve liminar, suspendendo os decretos municipais 8.971 e 8.972, que possibilitavam o funcionamento do comércio local, mesmo durante a fase vermelha do Plano São Paulo. A Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça contra a decisão que obrigava os estabelecimentos não essenciais a suspenderem o atendimento presencial, além de determinar que o município seguisse as medidas restritivas do Plano São Paulo. O Tribunal de Justiça acatou o recurso da Prefeitura, devolvendo ao município o direito de regulamentar o funcionamento do comércio, conforme lei aprovada na Câmara Municipal. A Prefeitura, então, editou um novo decreto que vem garantindo o funcionamento do comércio. Para reverter a decisão, o Ministério Público de Tupã já acionou a Procuradoria-Geral do Estado como ação direta de inconstitucionalidade contra o novo decreto. A Prefeitura já enviou informações ao desembargador do caso, esclarecendo sobre a decisão do Tribunal de Justiça que torna legais os decretos municipais atualmente em vigor. Segundo a administração, o relator solicitou informações ao Procurador-Geral e a Prefeitura aguarda a decisão. Bom, a Justiça faz a sua parte, né? Tupã conseguiu uma liminar no ano passado, ficamos praticamente cinco meses sem a necessidade de fechamento do comércio. Depois, a liminar foi cassada, Tupã voltou a seguir a determinação do Governo do Estado, faz laranja, vermelha, e depois houve novamente a intensificação aí da fiscalização e o fechamento mais rígido. Mas essa liminar foi recuperada pelo município. E aí a cidade cria suas próprias regras. Agora, a Promotoria de Justiça da área da saúde está recorrendo novamente. Como alegação, as mais de 100 mortes em Tupã, 100% de ocupação da UTI, os mais de 60 casos que foram registrados em apenas um dia, são números que mostram para a Justiça, para a Promotoria, que é preciso, sim, apertar o cerco. A Prefeitura está aí buscando equilibrar essas ações. Ao mesmo tempo que mantém o comércio funcionando, também fiscaliza e tenta evitar aglomerações. É um momento difícil, uma situação difícil, que só vai ser resolvida, como a gente sempre diz, quando a vacina chegar para todos. Por enquanto, é preciso que cada um tome o máximo de cuidado. Nós vamos ver depois do intervalo. O calendário de licenciamento de veículos começa neste mês e o pagamento pode ser feito 100% online por meio de aplicativos de celular. A empresa que irá construir a Alameda do Artesanato, ali na Praça da Bandeira, já instalou o seu canteiro de obras e deve iniciar nos próximos dias. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto